Olá amigos da Best Swimming, este é o Best Cam ao final de mais um dia da natação aqui diretamente de Londres. Em nome da Espírito, em nome da revista Swim Channel, Daniel Takata conosco mais uma vez. Eu tenho que começar logo o Best Cam dizendo que Takata estava certo, hein? Ele previu que o Tyler Clary ia ganhar os 200 costas ontem. É, vou fazer igual o Galvão Bueno, eu avisei, eu avisei. Realmente deu o Tyler Clary, foi a surpresa do dia, mas está confirmado aquilo que eu tinha dito desde Omaha, hein? Michael Phelps é Michael Phelps, Ryan Lott é Ryan Lott, Ryan Lott não é Michael Phelps. E hoje, que teve esse trabalho dele duplo, deu para provar realmente que todo esse programa, todo esse treinamento que o Ryan Lott fez, não chegou aqui nos Jogos Olímpicos de Londres na sua melhor fase. E encerrou sua participação nos Jogos, e essa foi a última prova que ele nadou, ele foi bronze nos 200 costas, foi prata nos 200 medley, não nada mais em uma prova individual, não nada mais em um revezamento, e na véspera do seu aniversário, amanhã ele completa 28 anos de idade. Cuidado que o Ryan Lott está à solta em Londres hoje, né? É isso aí. O dia foi bom para o Brasil e o dia foi ruim para o Brasil. Eu diria bom porque a prova dos 50 metros de estado livre, acho que tudo deu como deveria estar, e os 200 medley não deu. Daniel Takata. Bom, 50 livre, eu gostei tanto do Cielo quanto do Prato, né? Eu acho que a briga pelo pódio está entre os brasileiros e os americanos. Concordo. E eu acho que o Kulain Jones deu tudo, eu acho que ele não melhora muito mais do que isso, não. Ao contrário do Cielo, que eu acho que ele pode chegar no 21-30, por aí. O Cielo, se você vê a filmagem da prova, ou o Cielo joga o braço antes que o Kulain Jones para chegar, né? Então, o Cielo ganhou, mas não, eles acabam tocando junto. Ou seja, quando o Cielo joga o braço e é um problema de chegada que o Cielo está, ele não chegou da forma como deveria ter chegado. Eu acredito também, eu concordo com você, ele deve nadar para o 21-3, 21-2, viu? Não vou ficar surpreso com o 21-3, 21-2. E o final de prova do Bruno Tratos está muito bom, os últimos 25, né? A pegada do Bruno está muito boa. O Bruno, inclusive, ele mudou a saída dele, a saída dele ficou melhor. Mas a parte que mata o Bruno é a parte submerso. O nado submerso do Bruno foi o que colocou ele para trás. Mas ele está nadando parecendo o Hanser Garcia, que é o cubano. A pegada dele está muito boa e, realmente, ele fechou a prova muito bem. É a sua melhor marca pessoal. Esse 50 livre, eu concordo com você, é entre os quatro. São os dois americanos, são os dois brasileiros e está entre aí. Só uma curiosidade, né? Só para terminar essa prova. Vai ser a primeira prova que dois campeões olímpicos da prova vão se enfrentar, né? Aqui em Londres. O Antônio Evin, no caso, campeão de 2000 e o Cielo, né? O atual campeão. 200 metros, nado o Medley. Tiago Pereira, quarto lugar. Os quatro fantásticos foram fantásticos mais uma vez. O que você achou da prova, Daniel? Bom, a prova do Tiago, ele virou em terceiro no peito, né? E o Lázaro Lutier pegou ele, né? Na verdade, é um filme que a gente... Não, nos parciais, nos parciais e oficiais, ele virou em segundo. Ah, no... É, nos parciais e oficiais, ele virou em segundo lugar. Segundo, é, segundo lugar. A frente ainda do lote, né? Mas aí ele foi ultrapassado, e é um filme que a gente já viu antes, né? Pelo menos ele sai dessa Olimpíada com a prata, né? Do 400 Medley, né? O que eu tenho a dizer sobre o 200 Medley do Tiago foi o seguinte. Os quatro fantásticos é uma geração de ouro, né? Ter quatro nadadores que nadaram a mesma prova em três Jogos Olímpicos consecutivos, e os três chegarem a... E os quatro chegarem às finais, nas três Olimpíadas, realmente, você pertence a uma elite. Só que o Tiago, ele tem o Borboleta, que é de elite, ele tem o Costas, que é de elite, ele tem o Peito, que é de elite, mas 29 e 45 de final não pertence a ele, sabe? Está de estoa um pouco do resto. Ele, quando virou do outro lado, para vocês terem uma ideia, ele na frente do Tchê, ele estava a 66 centésimos na frente do Tchê. O Tchê ainda passa, ele ainda passa 54 centésimos dele. Então, o que eu acho é de que... E ele até na entrevista para a Karen Duarte, para o Sport TV, ele disse uma coisa muito boa. Não é o Kral, ele falou. Não é o meu Kral. O problema é que talvez eu esteja forçando um pouco demais nos outros estilos e a Kral comprometendo com o Kral. Tem razão, mas é o Kral também, porque 29 e 45 é o parcial da chinesa ontem, que a gente considerou é normal. É. Entendeu? O Cielo, o Phelps e o Lott fecharam para 27. É, o Tiago não tem um Kral ruim, ele é rico de sul-americano desse livre. A saída, a parte de coordenação, de saída do nado-peito, depois de terem completado os três estilos no Kral, o Thiago não pode ser um nadador do nível que ele é, tendo um Kral para 29 e 45. É só a melhor marca pessoal, é a melhor marca sem traje, não há dúvida. A marca contraje, ele tem uns 55 de Roma, mas a gente esquece isso. Então, acho que não dá para ficar chateado porque foi uma excelente performance, mas que realmente há um problema a ser resolvido que ainda não foi, e esse problema ainda existe. É verdade. Bom, falando dos quatro Fantásticos, terceira final consecutiva, o pódio é praticamente o mesmo, há três Olimpíadas, com os mesmos nadadores. O Phelps e o Lott estão desde Atenas 2004, o Tchê pegou o pódio em Pequim 2008 e agora em Londres, só em Atenas 2004 o bronze contra o Bovell. Exatamente. E o Phelps, a gente viu um momento histórico hoje, que ele é o primeiro tricampeão olímpico masculino da história. A gente precisou esperar 116 anos de história olímpica para ver isso, as mulheres já tinham duas tricampeões, tricampeãs, e o Phelps ficou muito emocionado com essa conquista. E um detalhe é que até hoje nós não tínhamos tido nenhum nadador que foi campeão em Pequim, tinha sido campeão aqui. Hoje nós tivemos dois, a Rebeca Sone e o Michael Phelps. Fala da Rebeca Sone aí, Daniel. A Rebeca Sone eu não esperava que ela fosse melhorar ainda mais. Eu esperava e torcia por isso. 2-20-0-0 era um tempo horroroso. Horroroso. Feio, feio, feio. 20-0-0, pô, coisa horrorosa. 2-19-59 fica muito mais bonito. E ela começou mais lenta, viu? Passou mais lento nos 50, passou mais lento nos 100. Nos 150 estava um décimo atraso do que havia feito ontem, mas muita tranquilidade atacou 2-19-59. Aliás, a prova dos recordes, porque ela bateu. Ganhando a prova, o recorde americano, o recorde olímpico, o recorde mundial. Segundo colocada, que foi a nadadora da Japão. Recorde asiático. Igualou, na verdade. E a terceira colocada, a... Yule Fimova. Recorde europeu. Recorde europeu. E de manhã, nós tivemos um recorde africano com a Susan Dijon. É, foi uma prova muito forte. Foi boa, foi boa. Foi um... Concordo, acho que foi uma prova muito forte. Por respeito, foi uma prova muito boa. As duas, para o pódio, para a 2-20... A quarta colocada ainda, a dinamaica, para a 2-21, foi uma prova muito forte. Tyler Clary, campeão dos 200 metros da do Costa. Tyler Clary... Ontem, ele tinha nadado... Eu tinha notado que ele tinha nadado bem fácil, a semifinal, e por isso que eu esperava que ele talvez pudesse ganhar o ouro, né? Mas foi uma chegada muito emocionante, né? Os três aqui juntos, né? O Loft, ele estava muito melhor na parte submersa do que os outros dois, né? E principalmente que o japonês, né? O Iri, que ele tem um nado melhor do que os seus concorrentes, e que ele só não vence porque a parte submersa dele não corresponde, né? Eu concordo, ele é muito inferior. Eu vou dizer assim, ó, prova de 200 metros da do Costa. Se fosse uma piscina em linha reta, o Iri ganhava por três cortes. O problema é que as viradas e a parte submersa acabam com ele. Agora, amanhã tem estreia do Brasil. Amanhã quem nada é a... Graciele. Graciele Herman, nado 50 livre. E nós ainda temos o revezamento 4 por 100 medley. Nada amanhã, né? Nada amanhã, é. Na eliminatória. César Cielo vai nadar? Eu acho que não, né? Então o best quem vai dar o furo, ok? Quem nada é Marcelo Quereguini. O revezamento do Brasil amanhã. Não nada César Cielo pela manhã. Quem nada é Marcelo Quereguini. É, e você tem algum palpite para o sem borboleta? O sem borboleta? É. É o Michael Phelps. Michael Phelps. É o que discutir, né? Eu vou dizer que se o Phelps não ganhar, se o Phelps não ganhar os meus borboletas, eu sou uma equibancada aqui de joelho. Não, não, não. Faça isso que eu todo dia faço um sacrifício para essa equibancada. De joelho, não tem como. Não, é o Michael Phelps. Olha, o Michael Phelps não está no seu melhor momento. Mas a diferença entre ele e o resto é muito grande. É muito grande. É, no sem borboleta... E eu até pensei que o Cavett podia fazer alguma graça, mas ele já tendo nadado para 50, hoje esquece. É Michael Phelps na cabeça. Agora, o Chad Leclerc, o nadador, e hoje perguntaram para ele, Chad Leclerc, será que você ganha essa prova? Será que você faz essa surpresa aí também de novo? E ele disse, não, essa prova é muito curta para mim. Foi o que ele falou. E realmente, ele sabe que ele não é tão forte, não é tão velho, mas os nadadores são mais velhos, são mais fortes. E existe uma diferença nisso. Então, o Tyler McGill e o Michael Cavett continuam sendo os favoritos aí para tentar chegar próximo do Phelps, porque ninguém ganha a dele e ninguém ganha. É verdade, Míri. E o sem livre da Chidá, o Leandrez, a gente não falou ainda. Ah, foi legal, foi legal, foi legal. E acho que a Heracimene tentou fazer alguma coisa lá na ponta, né? Foi. Ela tinha feito, ela tinha feito também, foi ela que nadou na ponta em Xangá, ela foi a Janelle Ottensen, uma das duas nadou na Raya 8, uma das duas nadou na ponta, mas a Heracimene, a Alexandra Heracimene, ela passou com 25,20, ela tentou aproveitar ao máximo a velocidade dela, mas olha, no final, pela melhor técnica, pela melhor técnica, a nadadora da Holanda acabou sendo melhor e acabou levando a medalha de ouro e aí mais do que merecida, a Holanda até agora não tinha levado nem o ouro, é o primeiro ouro dela. É, com uma volta muito boa, ela que é velocista, nada de 50,50, mas não é nadadora que passa muito forte, é igual, como se fosse um Popov, por exemplo, né? Segura um pouco e tem uma volta muito boa, né? Bom, era isso, esse foi o Best Cam, diretamente de Londres, a gente volta amanhã para mais, faltam só dois dias, amanhã e o último dia, amanhã tem o 4% medley de manhã do Brasil, aliás, e o Borboleta? É, que o Caio não está... Complicado. O Caio não passou bem e... Olha, o que acontece é o seguinte, o problema do Caio, o Caio Marcio tem um problema, o Caio Marcio é uma pessoa muito introvertida, o Caio Marcio é uma pessoa muito sensível, o Caio Marcio não nadou bem usando borboleta, ele não expressou, ele não deixou isso para fora, hoje a prova de sem borboleta, o Caio estava irreconhecível e amanhã ele nada do revezamento e a gente precisa que o Caio nade bem esse revezamento amanhã, sem o Borboleta, olha, o Borboleta do Brasil já era uma das partes mais fracas do revezamento, se o Caio não botar o espírito e a alma dentro, a gente vai ter problema. É verdade, bom, a gente espera que dê tudo certo, né? Vamos torcer para isso, vamos torcer para isso, a gente volta amanhã, em nome da Espírito, revista Sun Channel, esse é o Best Cat, diretamente de Londres, até lá.